Olá, amigos de Belém e do portal Roma News. Eu sou Pedro Rizzo, ex-lutador de MMA e coordenador do projeto social Usina de Campeões, projeto social da Refite Refinaria. Estou na campanha da LBV e do MMA Social para arrecadar cestas básicas durante a pandemia da Covid-19 para os projetos sociais. Faça parte dessa luta. Anote lbv.org.mbasocial No Instagram, arroba MMA Social Underheim Nós agradecemos o seu apoio. MMA Social e NBV juntos nessa luta. Ouça-se!